mas hoje a gente tem muito medo de filho na rua não dá mais eu acho que fica um pouco impraticável porque assim eu fiz a pergunta porque eu acho que no fim das contas o que a gente tem que perceber é que é outra realidade completamente claro que você pode ter esse cuidado, por exemplo você tem essa preocupação com relação ao preparo físico e ele está fazendo dois esportes cara isso já é bastante se você pensar que ele estuda todos os dias que você pensar que ele está provavelmente você perguntar para o seu filho ele está bem cansado e aí a gente tem a nossa infância de comparação a gente compara com o que a gente teve mas por que? a questão é a seguinte tem um autor chamado Marshall Rosenberg que ele foi o criador da comunicação não violenta não sei se vocês já ouviram falar é um autor maravilhoso infelizmente já faleceu e tem um livro dele que ele fala muito sobre a motivação então quando ele fala contra castigo contra punições ele fala assim o que você quer que motive a sua criança a agir bem? qual é a motivação que você quer que ele leve para o resto da vida? é o medo? é medo de você? então o que faz uma pessoa por exemplo não botar os cintos de segurança se não tiver ninguém vigiando? o que faz ela ir acima da velocidade quando não tem nenhum radar é porque ela aprendeu a ter medo da punição ela não aprendeu a pensar nas consequências das ações delas então qual é a motivação? então é interessante a gente pensar assim o que que te motivou a ser um cara muito ativo? o que que te motivava a ter essa energia a gastar tanta energia a amar tanto estar aqui fora? porque muito provavelmente o que te motivava não existe na vida do seu filho o que me motivava era encontrar meus amigos na rua era a gente fazer um monte de coisa o que me motivava era a sensação de liberdade que minha mãe não está vendo meu pai não está vendo posso fazer o que eu quiser sabe? o que te motivava não existe para as crianças hoje tanto que se você quisesse o que te motivava pegar a bicicleta e andar era que você só ia o seu filho precisa pai, vamos lá então na praça fica de olho em mim olha eu andando meu pai de olho em mim eu com 10 anos meu pai está aqui de olho em mim andando de bicicleta olha pai, meu pai está lá eu estou vendo que meu pai está doido para voltar para casa porque pai, ele está chato para caramba ficar aqui na praça só me vendo andar de bicicleta então tipo assim olha o motivador o motivador é bem mais fraco é bem menor assim é bem menos empolgante então eu não quero aí está lá no videogame ganhei mil pontos ah, qual é o motivador? caraca, eu sou foda eu faço esse jogo eu jogo muito bem eu conheço um monte de gente dentro do jogo os amigos que você encontrar na praça ele encontra dentro do jogo o motivador dele ele ia mandar bem lá no jogo e os amigos mandou bezaço o jogo hoje e tal então a gente precisa ter essa visão para a gente não achar que você sei lá que você tinha uma energia que seu filho não tem ele só tinha um contexto diferente e a praça dele hoje é o videogame e aí a gente pode debater aqui e aí o que fazer com isso e tal mas em um primeiro momento é importante a gente entender a gente enxergar com outros olhos já não ver que é aquela criança que não gosta de se mexer gosta de ficar no celular e entender pera lá aquilo ali aquela é a interação social que meu filho tem aquilo ali é o que constrói a autoestima do meu filho hoje é aquilo ali que é uma habilidade que ele tem orgulho de ter né é a habilidade que ele vai ter orgulho de levar para a vida adulta dele e tal mas ali tem um colateral grave né exatamente então exatamente mas assim e aí é a gente pensar o que fazer com isso como conscientizar ele né como promover que os amigos vêm para sua casa então vem todo mundo aqui para casa vocês podem jogar bola no quintal vocês podem né vão combinar da galera ir lá vão começar a ser a casa que recebe todo mundo vão fazer um lanche para todo mundo vão dizer beleza ó seus amigos podem vir vocês podem ficar no celular uma hora mas depois vocês tem que jogar vocês tem que brincar vocês tem que ir para o quintal vocês tem que jogar jogo de tabuleiro vocês tem que fazer outras coisas vou fazer esse combinado com vocês vou deixar lanche aqui sabe vou sei lá começar a ser a pessoa que promove essas programações dentro de casa aí você vai ver dar um trabalho do caramba os seus pais eram só abrir a porta pra avô né você era autossuficiente porque a realidade permitia hoje não hoje nós pais temos essa responsabilidade dar trabalho pra gente né exige tempo existe disponibilidade e pra nós quando nós éramos pequenos não exigia tudo isso pra você que é pra praça andar de bicicleta não exigia nada dos seus pais eles só tinham que esperar e te ameaçar a casa se eu não chegasse no horário que eles queriam muito provavelmente quando o seu pai te ameaçou tinha muito amor envolvido provavelmente seu pai se ele tivesse se a gente pudesse colocar uma maquininha de tradução igual do naquele filme app o cachorro tem não tem se a gente pudesse colocar a tradução seu pai ia falar assim pô meu filho tava preocupado pra caramba com você aqui não sabia onde você tava pô você chega tarde assim você me mata do coração não faz isso não eu fico preocupado eu te amo pra caramba eu tenho medo de uma coisa ruim acontecer com você você toca esse interfone eu quase morro do coração olha a hora que você tá chegando e tal a única coisa que ele aprendeu a dizer foi se você fizesse comigo de novo você vai apanhar mas tinha muito amor né e aí a doutora Jean Nelson que é criadora da disciplina positiva ela fala a gente precisa aprender a deixar o amor claro porque as vezes quando você diz assim se você chegar tarde você vai apanhar a criança ela sente ameaçada ela não sente que ela é amada e ela não tem uma lógica por trás não faz sentido pra ela sabe não tem você coopera muito mais quando você compreende então se você olha pro seu filho e fala assim eu tô preocupado eu queria que você gastasse mais energia e eu acho que isso vai ser ruim pra você e pros seus amigos então traz a galera pra cá vamos jogar aqui sabe eu me preocupo é diferente entendeu é tipo assim as sugestões que eu tô te dando elas vêm de muito amor elas vêm de muita experiência tem muito carinho envolvido né não é só um ah sai do celular pô você vai se tornar um bobão sei lá qualquer coisa assim qual que é o resultado dessa educação da educação que eu tô propondo então hoje é muito legal porque a gente acessa isso mais pela internet mesmo né então hoje no tiktok tem uma trend porque já tem jovens adultos que foram criados assim já já a doutora Janine Nelson ela criou sete filhos né hoje ela tem quase acho que ela já passou de 80 anos e os sete filhos dela é né falam sobre isso como foi ser criado dessa maneira mas hoje já tem jovens adultos de 22 23 25 anos porque a doutora Janine Nelson o livro dela saiu tem isso mais ou menos uns 25 26 anos então já tem muito conteúdo na internet de pessoas que foram criadas pela educação positiva respeitosa disciplina positiva e tal e que hoje fazem conteúdo dizendo ah o que foi pra mim ser educado dessa maneira né e assim eu fico muito emocionada assistindo eu sempre que eu tô ai precisando de uma energia eu fico assistindo as pessoas que fazem conteúdo sobre isso agora eu vou te eu posso te falar na minha experiência com relação às minhas alunas né eu tenho mais de 12 mil alunos e na minha experiência com os meus filhos porque assim por exemplo eu tava contando ontem pra minha amiga que antes de de vir pra São Paulo eu busquei os meninos na escola na terça-feira e eu tava conversando com eles e tal e daqui a pouco eu me distraí no trânsito quando eu dei por mim os meninos tavam conversando eu tenho um filho de 10 e um de 8 e aí o meu mais novo falou assim ai Théo eu não gosto dos seus coleguinhas os coleguinhas da sua sala eu acho eles muito desrespeitosos eu não gosto do jeito que eles falam com você e aí o Théo falou assim uai por que que você não gosta o que que já aconteceu pra você não gostar deles aí ele falou assim ah uma vez você me contou que eles ficaram chamando você de bebê chorão porque você tava chorando eu achei isso muito desrespeitoso aí o Théo disse assim ah mas eles rapidinho viram que aquilo era bobeira que não fazia sentido nenhum e eles pararam ele falou isso ah eles rapidinho viram que era bobeira bobeira deles e eles pararam eles não fazem isso mais e aí o o Gael falou ai graças a Deus e fez assim com a mãozinha né e eu fico emocionada vendo essas conversas entende assim porque a a clareza que ele teve de dizer pro irmão o que que é nos amigos que ele não gostava que ele achava desrespeitoso que ele achava que o irmão dele merecia ser tratado com mais respeito o Théo dizendo meu ó você não se preocupe não se preocupe com isso porque eles rapidinho viram o meu filho quando estavam chamando ele de bebê chorão ele não se sentia um bebê chorando ele não se subjugou ao que disseram ele ficou olhando e falando assim eventualmente eles vão perceber que é ridículo estarem falando isso que é bobeira deles errado não sou eu que tá chorando errado é criança que acha que não pode chorar e ele não se subjugou ele não perdeu aquelas amizades não se rebelou ele disse então eu não sou mais amigo de vocês ele esperou os caras perceberem que não fazia sentido e que ele não ia mudar por causa daquilo eu achei assim genial sabe e ele falou não eles já perceberam e eles já pararam eles não fazem isso mais você não se preocupe ele ainda falou isso porque eu uso muito a expressão não se preocupe então eles usam o que a gente fala você não se preocupe e aí o meu caçula falou graças a Deus que bom que eles te respeitam se você colocar esse diálogo sem falar a idade deles ninguém acredita que tem oito e dez anos eu falei pro meu marido eu tinha vontade de ter aquelas câmeras de Uber só que eu acho uma falta de respeito uma falta de privacidade muito grande mas pô cara assim porque eu não tenho porque eu quero respeitar a privacidade dos meus eu perdi de postar um vídeo desse não mas guarda só pra você isso aí pra gente pra gente já vale muito mas cara pra mim é é sensacional isso significa que cem por cento do tempo meus filhos são assim não eles são crianças meu filho tem oito anos o outro tem dez né não é o que significa não eles tem os momentos deles a gente tem os nossos desafios então eu penso muito grande não entre os dois oito e dez eles não são não tem muito conflito não tem os conflitos que tem são relacionados a o Theo é cem por cento os conflitos são exatamente esses que eu vou te descrever agora cem por cento eu não consigo lembrar de nenhuma situação que não era é o meu mais velho é ele tem alguns desafios é e um deles é que meu filho tem um TDAH de certa forma severo assim certo então o o quando você chama ele demora muito pra ele conseguir sair do que porque o TDAH diferente muita gente entende o déficit de atenção ele na verdade o termo confunde a gente não é déficit de atenção ele é um transtorno de atenção então por isso que você vê a galera do TDAH falando muito hiperfoco hiperfoco porque na verdade é assim quem tem transtorno de atenção ou tá prestando muita atenção em alguma coisa ou não tá prestando atenção em nada então se eu tô se eu tô aqui conversando com você eu tô tão mergulhada nessa conversa que ele tá me chamando e eu não tô ouvindo então na verdade não é um déficit porque eu tô prestando muita atenção em você eu tô totalmente conectada e atenta a você mas qualquer outra coisa ao meu redor o meu cérebro simplesmente abstraiu então é uma capacidade absurda de abstração de qualquer coisa ao qual você não está atento entendeu então esse desafio faz com que o meu filho se ele tá lendo Harry Potter e a gente tá chamando ele a duas horas ele não ouve quando ele finalmente sai daquilo e ele olha ele oi se você levar pro lado pessoal você me ignora você eu tenho que repetir mil vezes pra você me ouvir você me trata você não me tem importância não não tem nada a ver com amor não tem nada a ver com respeito não tem nada a ver com importância é desafio só que o Gael que tem oito anos ainda não tem maturidade pra compreender a complexidade disso então ele fala mamãe o Theo tá me ignorando ele sabe que eu odeio quando ele faz isso então não é só que tá me ignorando ele sabe que eu odeio e ele faz mesmo assim e aí eu chamo ele vem aqui Gael vem aqui tô do lado do Theo 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 ou você tá me ouvindo? tá vendo filho ele simplesmente não tá ouvindo tem nada a ver com você ah não eu achei aí ele sai revoltado ele fez por causa ele não consegue ainda somar essas duas cenas e concluir não é sobre mim porque ele ainda tá saindo de uma fase que a gente chama que é uma fase autocentrada assim que a criança ainda tá construindo o ego dela então ela ainda tá ela ainda tem o que a gente chama de ponto de vista único o ponto de vista dela é o que importa é o que existe ele ainda tá aprendendo a envolver as pessoas externas né no raciocínio dele talvez daqui a um ano essa cena já não seja tão difícil pra ele quanto é hoje sabe e hoje já não é tão difícil quanto era dois anos atrás e aí 100% dos conflitos são exatamente isso que a gente chama a gente chama